Olá pessoal do nono ano, sejam todos bem-vindos para a nossa aula de número 3. Hoje então nós vamos dar continuidade na nossa apostila, certo? E nós vamos começar a trabalhar a partir da página 55, retas paralelas e proporcionalidade, certo? Retas paralelas e proporcionalidade. Na página 56 nós temos o subtítulo, né, segmentos proporcionais. Bom, falando em retas paralelas e proporcionalidade, então retas paralelas para a gente relembrar o que é, são retas que nunca vão se encontrar e elas vão manter sempre a mesma distância uma da outra, tá certo? Sempre a mesma distância uma da outra. Isso são retas paralelas, tá certo? Retas paralelas, então, são aquelas que nunca vão se encontrar como a gente já estudou em anos anteriores aí com vocês, tá certo? Agora também a proporcionalidade que está sendo o título que está sendo dado a esse novo conteúdo, tá certo? Nós também já estudamos. O que é proporcionalidade? É quando nós fazemos a comparação de duas medidas, não é isso? De lados correspondentes. Vimos até há pouco nas figuras semelhantes aí que a gente estava trabalhando nas aulas anteriores, tá certo? Então, quando nós falamos em proporcionalidade, nós vamos fazer uma comparação, certo? Em lados correspondentes. Então, para vocês, na apostila, na página 56, ele trouxe esse desenho, não está uma maravilha, né? Mas já vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho sobre tanto as retas paralelas quanto aos segmentos proporcionais, tá certo? Então, vocês vão observar aqui, ó, na apostila de vocês tem um prédio, certo? Tem um poste de luz e tem um sol, tá certo? E ele traz para vocês os raios do sol fazendo o quê? Fazendo uma sombra nesse prédio, tá certo? Fazendo uma sombra nesse prédio. Ao mesmo tempo, da mesma posição, nós temos aqui o raio de sol fazendo a sombra com o poste, tá certo? Então, nós falamos que as sombras são proporcionais, tá certo? Aos tamanhos que estão sendo comparados. Então, pelo sol, que é o nosso centro de referência nesse caso, tá? Nós vamos ter um triângulo formado aqui, ó. Vocês podem observar aqui, tá certo? Um triângulo formado aqui e um triângulo menor formado aqui. Quando nós formamos esses dois triângulos, eles são chamados de triângulos semelhantes. Por quê? Porque eles vão ter lados correspondentes proporcionais e eles vão ter ângulos correspondentes congruentes. Formou o ângulo de 90 graus, tá certo? Então, aqui também tem ângulo de 90 graus. Este ângulo corresponde a este, tá certo? E este outro a este outro aqui, ó. Tá? Ângulos correspondentes, certo? Congruentes, iguais, tá? Agora, os lados são proporcionais, porque este é grande, este é alto e este é baixo, tá certo? Mas eles vão fazer uma comparação. Então, é como se fosse para trabalhar a ideia de relacionar esses lados, essas medidas, tá certo? Se eu usasse, né, por exemplo, A em cima, vou colocar um A aqui e um B aqui, certo? Vou colocar um D aqui e um E aqui. Então, eu faria assim, ó. A, B, segmento, está para D, na comparação, tá certo? Para que a gente consiga fazer a relação entre eles, como a gente estava trabalhando, tá certo? Nas figuras semelhantes já, quando a gente entendeu essa situação. Então, segmentos proporcionais, tá certo? É quando eu faço a comparação de lados proporcionais com o lado proporcional correspondente, tá certo? Então, eu tenho que fazer essa relação aqui, ó. Sombra para sombra, altura para altura, tá certo? Sombra para sombra, altura para altura, ok? Então, nós vamos ter essa ideia. Agora, vocês vão perceber que aqui nós temos as retas paralelas, olha só. Este raio de Sol, certo? Ele é paralelo a este. Esta altura é paralela a esta altura, tá certo? Então, nós estamos trabalhando tanto as retas paralelas quanto a proporcionalidade ao mesmo tempo. E aí, nós vamos separando, começando a trabalhar pelos segmentos proporcionais. Então, para vocês aí, né? Ele traz alguns exercícios, tá? Referente a essa situação. Ele traz aí, ó, uma representação matemática disso aqui, ó. O prédio e o poste, ó. O prédio e o poste. E ele faz a relação. Então, aqui, ó. A está para B, assim como B está para C. Então, nós temos 21 está para 6, não é isso? Tá certo? Assim como 10,5 está para 3, tudo bem? Então, nós podemos fazer essa relação entre eles, tá? Fazer essa comparação de proporcionalidade. E aí, vocês vão observar que, se eu comparar a altura com a sombra, o resultado vai ser o mesmo também. Ou seja, eu vou ter a mesma razão de semelhança. Tá certo? Por quê? Porque está acontecendo a proporcionalidade, certo? Das medidas. Ok? Bom, mas vamos sempre olhar. Altura com altura, certo? Sombra com sombra, tá? Por que nós vamos fazer isso? Porque o nosso próximo passo, tá? O nosso próximo passo é trabalhar na página 58 com feixe de retas paralelas intersectadas por transversais. Feixe de retas paralelas intersectadas por transversais. Página 58 da apostila. Então, eu vou fazer um desenho aqui para vocês, tá? Interseguidadas por transversais. Certo? Então, olha só. O que é um feixe de retas? Feixe de retas é quando eu tenho três ou mais retas colocadas paralelamente, tá certo? Então, por exemplo, eu vou ter uma reta aqui, eu vou ter outra reta aqui, eu vou ter outra reta aqui, e eu vou ter outra reta aqui. Eu coloquei quantas retas? Uma, duas, três, quatro retas, não é isso? Tá meio torta, mas elas não vão se encontrar. Tá bom? Certo? A reta, então, ela pode ser chamada R, S, T e U por letras, como a gente já viu tudo isso aqui em anos anteriores, tá? As retas, elas são nomeadas com letras minúsculas, tá certo? E aí nós temos feixe de retas paralelas, estão aqui, intersectadas. Intersectar quer dizer cortar, cruzar, tá certo? Então, elas vão ser cruzadas por transversais. O que são transversais? São retas posicionadas, inclinadas. Por exemplo, eu posso colocar uma aqui, certo? E eu posso colocar outra aqui. Essas duas retas, elas não são paralelas, tá certo? Elas não são paralelas, mas elas também recebem o nome R, S, T, U, V e X. Vamos colocar assim, tá? Então, olha lá. R, S, T e U são paralelas. V e X são transversais, tá certo? São transversais. Se eu for continuar aqui subindo a transversal, ela vai cruzar, tá certo? Ela vai cruzar. Então, elas são chamadas de retas correspondentes, certo? Então, essas retas que se cruzam, desculpa, concorrentes. Então, essas retas que se cruzam, elas são chamadas de concorrentes, tá certo? Então, V e X são concorrentes. R, S, T e U são paralelas, tá certo? Mas, feixe de retas paralelas, intersectadas por transversais, é quando eu tenho várias retas, de três ou mais, tá certo? Na paralela. E eu tenho duas, três ou quatro transversais, depende de cada situação, tá bom? Aí nós vamos observar o seguinte, que nessas figuras foram formados desenhos. Olha só. Se eu observar aqui, ele formou para mim um quadrilátero. Aqui, certo? Um quadrilátero, aqui ele formou outro quadrilátero. E aqui ele formou outro quadrilátero no meio, tá certo? Vamos deixar em branco aqui mesmo, tá? Para a gente evidenciar ele aqui, ó. Vamos marcar aqui, ó. São três figuras, certo? Proporcionais. Uma menor, uma intermediária e uma maior, tá certo? O que está acontecendo aqui? Está acontecendo os segmentos proporcionais, não é isso? Está acontecendo uma proporção em relação às quantidades, tá certo? Em relação a essas quantidades. Então, quer dizer que esses segmentos aqui, pode ser colocado para nós, tá certo? Como se fosse um loteamento, vamos dizer assim, tá? Então, nós temos um espaço que vai ser loteado, tá? E nesse espaço, então, vai ser construído casas, tá bom? Então, olha, eu posso ter aqui, essas aqui podem ser as ruas, tá certo? E a parte interna, onde vai ser distribuído os lotes de terrenos para a construção de casas, tá certo? Então, eu tenho um lote, dois lotes, três lotes, tá certo? E aqui, a gente pode pensar que isso aqui pode ser dividido em partes iguais. Aí, nós precisamos trabalhar com as proporções, com as medidas. Distância de um ponto até o outro. Por exemplo, deste ponto até este ponto, qual a distância que eu tenho? Deixe para este, qual que é? Deixe para este, qual que é? Tá certo? Então, nós podemos ter várias relações. E nós podemos, então, fazer a comparação dessas figuras, tá certo? Comparação dessas figuras. Então, nós usamos, certo? O chamado Teorema de Tales, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Teorema de Tales, certo? Teorema de Tales. O que é o Teorema de Tales? O Teorema de Tales, ele está colocado para vocês na página 60, tá certo? Na página 60. Eu estou juntando todos esses conteúdos, porque um depende do outro, tá certo? Teorema de Tales. Teorema, certo? É uma teoria que foi criada por Tales através dos segmentos proporcionais. Quem foi Tales? Tales de Mileto. Ele era um jovem, certo? Que naquela época se dedicava apenas aos estudos e à observação. Então, ele conseguiu observar esta relação entre a sombra de um prédio com a sombra de um poste, tá certo? Ele conseguiu fazer a sua observação que existe um segmento proporcional, ou seja, existe uma proporcionalidade, uma razão de semelhança, certo? Entre essas quantidades, quando nós comparamos um objeto maior com um objeto menor, tá certo? Então, quando nós pensamos da seguinte forma, nós vamos trabalhar com o Teorema de Tales. Esse Teorema de Tales nada mais é do que trabalhar esse feixe de retas paralelas interceptadas por transversais, e a gente vai fazer a relação entre eles, tá certo? Então, aqui, nós podemos ter a medida de um lado que ele vai ser proporcional ao lado correspondente. Então, como se fosse duas figuras, eu tirar essa daqui e tirar essa daqui e colocar para cá e fazer a comparação de lados correspondentes proporcionais. Este lado com este lado, este lado com este lado, tá certo? Então, a gente começa a trabalhar essa ideia de proporcionalidade. Tá bom? Então, vamos lá. Na página... Volta lá na página 58 de vocês. Na... 59, perdão. Tá? É... Ele fala aqui para vocês que nós podemos construir, certo? Feixe de retas paralelas cortadas por transversais com esquadra e régua, tá? Eu acho que não tem necessidade, né? Mas a gente pode usar o esquadra e a régua para trabalhar aí essa ideia, certo? Dos feixes de retas paralelas, tá? Aí, ele traz um exercício, né? Para vocês fazerem medidas, tá certo? Então, ele fala... Meça os segmentos determinados pelas retas transversais R e S, tá certo? Então, ele vai querer que vocês trabalhem com medidas, tá? Com as medidas. Para vocês completarem aqui a postilha de vocês, certo? Depois, trabalhando isso, então ele vem para o teorema de Thales, tá certo? O que é o teorema de Thales? O teorema de Thales é quando nós conseguimos relacionar as quantidades, tá certo? Relacionar as medidas. Então, olha só, por exemplo, eu posso dizer assim, este lado aqui mede 3 centímetros, esse lado aqui mede 5 centímetros, tá certo? Aí, eu vou dizer que este lado eu não sei a medida, tá certo? Eu não sei a medida que ele tem, tá? Por ele ser um trapézio, né? Isso aqui, tá? Nós não podemos dizer que essa inclinação seja a mesma que essa, tá? Então, essa medida pode ser diferente dessa, tudo bem? E daí, nós podemos entender que aqui ele pode ter uma outra medida, tá certo? Aqui ele pode ter uma outra medida. Que medida seria essa, tá certo? Então, vamos pensar assim, ó. Este lado, ele é proporcional a este lado aqui, tá? Então, ele é proporcionalmente correspondente a este lado aqui, da mesma lado da figura. Este lado a este lado aqui, tá certo? A este lado. Então, nós podemos dizer assim, ó. Vamos supor que as figuras sejam iguais, tá? Que as aberturas estejam iguais aqui, tá? Deixa eu pensar num número aqui. 3, x, 5. Vamos colocar aqui, pra nós, o 5 também, ó. Tá? Então, aqui nós vamos fazer a comparação entre eles. Eu vou dizer que, ó, esta reta, tá vendo? Este segmento de reta aqui, ó, tá? O V, segmento de reta V, ele tá aqui, tá certo? Então, ele vai seguir o mesmo, ó. 3 e ele vai fazer a comparação com o 5 através da razão. Então, ó. 3 está para 5. Assim como a outra reta agora, ó. X está para 5. Tá certo? Quando eu tenho uma igualdade, né, na comparação de quantidades, de medidas, nós fazemos o quê? Multiplicação cruzada. Certo? Então, eu vou fazer, olha, 5 vezes x, 5x, que é igual a 3 vezes 5, 15. Agora, o 5 passa dividindo. Então, quer dizer que x é igual a 3. Certo? Então, aqui, o x, ele tem valor de 3, ó. Tá? Nós consideramos, tá, que V e x estão na mesma inclinação. Por isso, 3 e 3, 5 e 5. Ok? Tá certo? Mas aí, pode ter valores diferentes. Mas como que a gente resolve? Fazendo, então, né, essa relação de lados, tá certo? E seguindo a medida para fazer a comparação de lados correspondentes proporcionais. Tá certo? Então, aqui, nós vamos ter o Teorema de Tales evidenciado para nós aqui. Esse Teorema de Tales, tá certo? Esse Teorema de Tales, ele vai ser reapresentado de forma prática para vocês. Tá certo? Ele vai vir sempre como exercícios aí. Tá? Então, se vocês forem ver, né, as próximas páginas da apostila, ele vai trabalhar bastante coisa interessante aqui, certo? Sobre o Teorema de Tales. Eu quero que vocês prestem atenção aqui numa coisa. Quando eu tenho um feixe de retas paralelas... Eu não quero fazer ela torta mesmo, então, eu posso ripar. Então, ó, feixe de retas paralelas. Vocês estão vendo que aqui tem uma distância, aqui tem outra, aqui tem outra, né? Aí eu posso ter as transversais. As transversais, elas podem fazer isso aqui, ó. Olha só, tá certo? Essas são as paralelas, eu preciso saber identificar. E as transversais estão aqui, tá certo? Aí eu vou observar que ele forma as figuras para mim também, tá certo? Ele está formando figuras. Só que eu vou observar o seguinte, que este lado aqui, ó, esta aqui, essa transversal aqui, ela vai seguir... Nesse sentido, então, quer dizer que se eu for comparar este lado com este lado, eu preciso olhar aqui, ó, tá? Este lado com este lado aqui, ó, tá certo? Eu não vou fazer esse com esse, tá certo? Eu vou fazer na mesma reta, tá certo? Deste com este. E seguindo o sentido. Se eu venho de cima para baixo, é de cima para baixo que eu vou olhar. Se eu for de baixo para cima, eu vou olhar sempre de baixo para cima para fazer relação. Por exemplo, ó, 3 está para 5. Ou se eu quisesse fazer 5 está para 3, eu tinha que fazer 5 está para x também. Tá certo? Então, o sentido é importante, que eu observe o sentido ou descendo ou subindo. Se eu for descendo de um lado, tem que descer do outro. Se eu for subindo, tem que subir do outro. Tá certo? E o resultado vai ser igual, tá? Agora, quando as transversais estiverem cruzadas, aí eu preciso fazer essa relação aqui, ó. Tá certo? Então, é esta para esta, ó. Tá certo? Do jeito que está aqui. E aqui, eu tenho o outro lado, não é isso? Que está aqui, ó. Então, eu tenho este para este. Tá certo? Ou para este. É a mesma transversal. Eu tenho que seguir ela. Tá certo? Para que a gente consiga fazer os exercícios. Ok? Bom, é... Na página... Na página 61, vocês têm um exercício ali, certo? E ele fala para vocês assim, ó. Na figura, as retas A, B, C e D formam um feixe de retas paralelas. Então, está aqui, ó. A, B, C e D formam um feixe de retas paralelas. Certo? Aí, ele fala para nós, né? De acordo com essas figuras, assinale quais das igualdades são verdadeiras. Na comparação, tá certo? Na comparação. Ele pergunta assim, ó. A letra A. A, C está para B, C. Assim como E, F está para E, G. Vamos lá. Vamos fazer aqui, rapidinho. Para vocês entenderem esse exercício aí. A, B, C e D. Certo? Não está nas mesmas distâncias, mas está valendo. Aqui eu tenho uma transversal. E aqui eu tenho outra transversal mais inclinada um pouquinho, né? Assim. Tá? E ele marca os pontos. O ponto A, o ponto B. Ele marca o ponto C e o ponto D. Aqui eu tenho o E, o F, o G e o H. Tá certo? E aí ele começa na letra A a fazer essa relação com vocês. Tá? Vamos lá. Então, na letra A, ele fala assim, ó. A, C está para B, C. Assim como E, F está para E, G. Tá? Ele pergunta. De acordo com essas figuras assinadas, quais das igualdades são verdadeiras? Tá? Qual das igualdades são verdadeiras? Então, nós vamos lá. Certo? A, C está para B, C. A, C vem daqui até aqui, está para B, C. Tá certo? Então, ele veio de cima para baixo, ó. De cima para baixo, de cima para baixo. Aí ele pergunta assim, E, F está para E, G. E, F está para E, G. Tá certo? Essa igualdade, ela é verdadeira? Tá certo? É isso que ele está perguntando aqui. Na letra B, ele faz uma outra comparação. De, B, C está para A, B. Assim como, F, G está para E, F. Tá certo? Olha só. Ele só posicionou de formas diferentes, não é isso? Só posicionou de formas diferentes. Então, se eu estou comparando A, C para A, B, eu tenho uma figura maior, ó. Está vendo? Tudo isso aqui é uma figura, ó. Está certo? Para uma figura menor, que é o BC. Então, quer dizer que eles são proporcionais? Eles são proporcionais. Está certo? Eles são proporcionais. Então, quer dizer que essa aqui está correta, ó. Pode fazer um X lá. Ele seguiu o mesmo, ó. E, F, para... Não. Para lá. Olha lá. A, C para B, C. Tá? Do maior e menor. Então, tinha que ser E, G para E, F. Não é isso? Tinha que ser o contrário aqui, ó. Está certo? Então, essa aqui não é, não. Tá? Agora, B, C para A, B. Então, vocês viram. Feito embaixo, depois em cima. Então, tem que ser embaixo de novo. F, G e E, F. Essa aqui está certa. Então, vamos marcar um X. Está certo? Depois, AB para AC. Então, ó. AB para AC. Está certo? E E, F para E, G. Aqui deu certo também, ó. Foi do menor, não é isso? Depois do maior. Do menor para o maior. Então, quer dizer que a letra C também, ela deve ser marcada. Tá bom? E assim, vocês vão levando, certo? Essas medidas e fazendo a comparação para ver qual dessas formas, tá? Elas são proporcionais. Está certo? Proporcionais. Então, isso é chamado de teorema de Thales, tá? Teorema de Thales nada mais é do que aplicar os segmentos proporcionais, tá certo? Que são colocados em relação... Que são colocados em relação às medidas das figuras, colocadas por feixes de retas paralelas cortadas por transversais. Tá certo? E a gente vai trabalhar isso, tá? Pessoal, a nossa aula fica por aqui hoje, tá certo? Eu agradeço a atenção de vocês, tá bom? Entrem lá no site do colégio, www.domboscosonlinesc.com para vocês entrarem no portal do aluno e ir na tarefa de casa e pegar as atividades para fazer lá. Tá bom? Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Obrigado, pessoal.